Oh! Era só o que me faltava, né? Numa sexta-feira, eu preparando meu emocional aqui pra ir na academia, saí de lá, passaram um barzinho, um tiragosto, amanhã tem final da Champions, amanhã vou num karaokê, mas nada que possa piorar com a presença dele. O mister, aguardando a resposta, ah não, sei. Oh, adivinhem qual é o drone que a pessoa tem? Não vai ser necessário eu falar qual drone que a pessoa tem, né? Vai vendo. O mister, aguardando a resposta, molhou o drone. É. Aí foi enviado pro mar ainda na outra casa. E aí, mister, aguardando a resposta, fez uma pergunta que todo dono de filme faz. Vocês sabem também quais são as perguntas que o dono de filme faz, não há necessidade de eu falar nesse vídeo, porque o YouTube inteiro, o mundo inteiro, outros países, pessoas que nem falam português, já sabem quais são as perguntas idiotas que fazem eu perder meu humor. Aí, beleza. Só que o drone dele já tava consertado. Daí, o Sérgio foi responsável por enviar o drone pra mim, que nem no correio eu quis ir. Xinguei o cara todo. Oh, gente, todo mundo sabe. Essas perguntas estúpidas e a bilolê do tipo, tem notícias do meu drone? Tem notícias do orçamento? Alguma novidade pra mim? O meu drone já tá pronto? Já enviou no correio? Já conseguiu o código de rastreamento? São as perguntas mais estúpidas da galáxia. E eu fico putão de raiva mesmo. Aí, o Mister, aguardando resposta, teve o drone testado, né? O drone foi testado. Inclusive, o Sérgio tava no dia... Foi um dia que ele foi buscar uma placa de um... de um Mavic Mini. Lá na casa onde eu morava. Ah! Foi no dia que eu gravei um vídeo de um Mavic Mini. Olha o parafuso que eu tinha perdido. É, o vídeo que eu gravei um vídeo de um Mavic Mini. Último vídeo de Mavic Mini lá da outra casa, antes de eu mudar. Daí vai vendo. Ele viu o drone funcionando, né? Tanto é que a gente até respondeu o maluco ali. Só que o maluco tá querendo o dinheiro de volta de um drone que saiu funcionando da minha casa. E eu tenho prova que o drone saiu funcionando. Ô! É uma besteira até o Sérgio responder um trem disso. O drone do cara tá em garantia de serviço, né? Beleza. Só que o cara... Eu não quero enviar pra ele. Porque no começo ele foi até ansioso. Mas depois começou a me maltratar. Claro! Todo mundo sabe que funciona assim. Tem pessoa que eu sou atencioso do começo até o final. Tem pessoa que eu sou atencioso até a pessoa fazer a pergunta estúpida. Notícias do meu drone? Novidades para mim? Alguma novidade? Gente, o YouTube inteiro sabe que é assim que funciona. E outra. O cara foi se lamentar. Então quer dizer que eu mando um drone de 3.500 reais pra ele e não posso perguntar? Claro que não pode. Aqui, ó. 10 mil. 10 mil contam. 10 mil. O dono tá perguntando? Não. 10 mil. O dono... Esse aqui é a mini 3 ou a mini 3? Pronto. Eu saí pra tocar uns 4 mini 3. Pronto. O dono tá perguntando? Não está perguntando. Tem mais ali? Ai, 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 ai. 10 mil. O dono tá perguntando. Não está lá. É o Zé Pangueba com um drone de 3.500. Então quer dizer que um drone de 3.500 eu não posso ficar perguntando? É claro que você não pode ficar perguntando. Antes de enviar o drone, ficou sabendo que minha regra é não trabalho sob pressão. Então, daí, eu não sei nem por que o Sérgio respondeu esse pateta. Você sabe por quê? Eu sou muito vacinado contra a gente. Tô aqui trabalhando agora, né? Ali, vigiando cada passo que eu faço aqui no meu serviço. Porque eu odeio tanto, gente, que eu sou vacinado contra cada pirraça de gente. Não tá satisfeito? Aqui, para você. Hã? Virado exatamente pra minha mesa. É! Eu odeio gente, senhor. É, eu odeio gente. Não tá satisfeito, não? Não, eu não suporto gente. E eu sou sempre vacinado contra a gente. Sensor? Camila? Para você? Câmera para você. Cada local onde eu passo tem uma câmera. Sabe por quê? Eu sei que gente é um trem muito infantil. Então, eu tenho que ser vacinado contra cada passo de gente. E nesse sentido, todo drone que eu recebo aqui, porque eu sei que vez ou outra vai aparecer algum gente. Mas tudo que algum gente pensar, eu já pensei antes. Gente, o meu quociente de inteligência é de 180 pontos. Eu não penso igual às pessoas. Eu não tenho as mesmas deficiências das pessoas. Meus pensamentos são sempre muito rápidos. Eu consigo fazer sete, oito, nove processos diferentes ao mesmo tempo. Tenho habilidades com as duas mãos, com as duas pernas. Eu consigo escrever com as duas mãos. E aí, todo drone que chega aqui, eu já sabendo que gente pode encrespar lá na frente. Eu venho aqui. Nesse aparelho, ele é chamado notebook. É, funciona assim. Você pega um drone. Deixa eu mostrar como que é simples o processo. Olha. Você pegou um drone, né? Tá. Você coloca um cabinho no drone. Aí, você vem aqui no seu notebook. Coloca o drone no notebook. Olha o correio. Você põe o drone no notebook. E copia todos os arquivos. E foi isso que eu fiz com o drone de pateta. Pateta recebeu um drone que estava funcionando. Então, quer dizer que todo drone que cair... Na casa do dono, eu tenho que devolver o dinheiro. Porque o drone caiu. O Sérgio viu eu testando o drone, sabe? Viu que estava bom. E não vou devolver nada, não, velho. O drone está em garantia de serviço. Se pateta teve o drone caído, pateta pode enviar e o drone estará sim em garantia de serviço. Porque sacanagem eu nunca faço. Mesmo se eu estiver com raiva de alguma pessoa, o equipamento não tem culpa daquilo. Daí eu vou e faço o combinado, né? Que era a garantia. Agora, todo mundo sabe que perguntas estúpidas, do tipo notícias do meu drone, notícias do orçamento, novidades para mim. Esse tipo de pergunta retardada faz eu devolver o drone e ser mal educado que eu pensou. Oi. Entrega para o Victor? Cara, você fez eu subir a escada todinha. Nem sei quem é. É, mas aqui são trinta e tantas casas. Não é comigo, não. Mas aqui, gente, eu coloquei ele só correio. Aí vocês me quebram o tamanho da escada. Eu parei meu serviço. Eu não conheço o Davidson. O dono da casa mora ali, nesse portão do lado aqui. Vai ter que perguntar aí. Ô, gente, eu vou cancelar o vídeo aqui. E aí, gente, eu vou cancelar o vídeo aqui. E aí, gente, eu vou cancelar o vídeo aqui. E aí, gente, eu vou cancelar o vídeo aqui.